A Receita Federal liberou hoje consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda deste ano e também de lotes residuais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. O valor total chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais.